Como lidar com familiares tóxicos? Quanto que me faz essa pergunta, gente? Com certeza você conhece pessoas tóxicas, né? Ou já ouviu falar de vários casos de amigos ou conhecidos, ou talvez você mesmo até conviva com um ou mais familiares tóxicos. E aí complica muito, né, gente? Porque você pode escolher seus amigos, as pessoas com quem você gosta de conviver, mas a família a gente não escolhe. E muitas vezes nós não temos como evitar essa convivência, que é a maior queixa que eu recebo, né? Os familiares tóxicos, eles agem de maneira prejudicial e desestabilizadora. Muitas vezes sem reconhecer ou considerar o impacto negativo que eles causam nos outros. As suas ações podem variar de acordo com o indivíduo e com a dinâmica familiar, mas existem realmente algumas características que são comuns, né? A manipulação emocional é uma delas. Eles usam táticas manipuladoras para controlar os outros, né? Como chantagem emocional. Então eles culpam os outros por seus problemas e fazem jogos psicológicos, né? E também, né, as críticas são constantes. Familiares tóxicos tendem a criticar e desvalorizar constantemente os outros. Família, filhos, irmãos, tudo, né? Minando a autoestima e a confiança da pessoa, né? Eles também apresentam alguns comportamentos narcisistas. Eles podem ser egocêntricos, né? Buscando constantemente a atenção e a validação, sem demonstrar a menor empatia pelos sentimentos dos familiares. Eles também têm dificuldades em aceitar limites, né? Se tentar colocar limite, fica feio o negócio. Eles ignoram ou violam os limites pessoais dos outros, mostrando muita falta de respeito pelos espaços individuais, pelas escolhas, tudo. Eles também fazem fofocas e intrigas. Isso acontece muito, né? Eles propagam fofocas e rumores, criando conflitos entre os membros da família e alimentando a atenção. Eles jogam uns contra os outros e se alimentam dessa desarmonia, né? Isso também facilita, inclusive, a manipulação, né? Eles estão sempre competindo e sentem inveja do sucesso e das realizações dos outros. Por isso que eles competem, né? Porque eles buscam provar o tempo todo superioridade. Eles cometem também abuso verbal ou emocional. Eles podem usar palavras cruéis e realmente abusivas para intimidar e ferir emocionalmente a pessoa, né? E eles também não oferecem suporte emocional e nem encorajam nas dificuldades dos outros. Ou até mesmo sabotam as suas realizações. Isso é muito comum da gente ver. Eles têm comportamentos controladores. Não tem jeito. Eles podem tentar controlar a vida dos outros. Suas escolhas, decisões, diminuem a autonomia, seja através de ataques à autoestima ou através da chantagem emocional. Precisa estar dominando, precisa estar no domínio, né? Alguns familiares tóxicos recorrem a vícios ou comportamentos destrutivos. Eles podem abusar de substâncias ou desenvolver comportamentos compulsivos que afetam negativamente toda a dinâmica da família. Lidar com tudo isso, gente, exige coragem, compreensão. E às vezes a necessidade de estabelecer limites ou até se afastar para preservar a saúde mental e o bem-estar emocional. Isso é um grande desafio. Primeiro, gente, é importante reconhecer os comportamentos tóxicos e definir limites saudáveis para você se proteger. Então, é preciso que você comunique as suas necessidades de forma assertiva, expressando seus sentimentos sem acusações. Fale como você se sente do que você não está gostando, né? Praticar o autocuidado também é essencial. Busque apoio emocional nos amigos, na terapia, porque você precisa aliviar essa pressão, né? Você não precisa ficar com tudo isso sozinho. Então, aprenda a perdoar, né? Não para validar os comportamentos tóxicos, mas para você liberar esse peso emocional que você carrega. Tente manter a calma durante as interações com esses familiares, evitando reações impulsivas, porque não leva a nada e só vai piorando. Distanciar-se temporariamente pode ser necessário, né? Para criar um espaço de clareza mental. Então, defina períodos de afastamento. Isso pode te ajudar a reconstruir relacionamentos mais saudáveis. Lembre-se que é normal ter limites e que você não é responsável pelas ações dos outros. Encontre também formas construtivas de lidar com o estresse, né? Como a prática de exercícios físicos, meditação, hobbies, né? Coisa que você gosta de fazer. E aí, você está gostando desse vídeo até agora? Se você está gostando, então curta, compartilhe, né? Ative o sininho de notificações para você sempre receber os vídeos que a gente coloca no canal, né? E não esquece, deixa um likezinho, tá bom? Vamos continuar. Agora, sabe o que é extremamente necessário? Aprender a dizer não quando necessário e evitar cair em padrões antigos, né? Dessa dinâmica familiar. Você precisa focar no seu crescimento pessoal. Isso é fundamental para você superar as dificuldades, né? Agora, se você sentir que o relacionamento é irreparável ou tóxico demais, considere a hipótese, né? A possibilidade de cortar os laços permanentemente. É preciso colocar a sua saúde mental em primeiro lugar, né? Para você poder construir uma vida mais equilibrada e feliz, né? Então, você tem que se lembrar que é possível construir uma família de apoio com pessoas escolhidas por você, se necessário, não é? Muitas pessoas sentem culpa por se afastar da família, mesmo que tóxica e destrutiva, né? Mas, muitas vezes, isso é necessário para que você reconquiste a sua saúde física e, principalmente, a mental. Mas, enquanto você não consegue se afastar, respeite os seus limites e também o espaço de cada um na relação familiar, né? Tenha um pouco mais de paciência e evite reagir de forma impulsiva, porque isso só piora a sua situação nessa convivência. E invista em você, sabe? Se aprimore, procure emprego, a sua liberdade, autonomia financeira. Tudo isso vai permitir que você se afaste, né? O que, em muitos casos, é só o que pode te ajudar. Busque a companhia de pessoas que te ouçam, que te façam bem, né? E trabalhe também a sua autoestima. Qual é o problema de buscar ajuda especializada? Psicólogo existe para isso, gente. Então, procure uma rede de apoio nas amizades ou até em familiares que não sejam tóxicos e também você pode contar com a ajuda de um terapeuta, né? Então, faça isso. Busque ajuda especializada. Você não precisa passar por isso sozinho, tá bom? Muitas queixas sobre relacionamentos tóxicos na família, familiares difíceis, né? Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso e você vai conseguir, tá bom? Gente, grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.